Fala galera, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante para todos vocês aí que me acompanham. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a raça Shih Tzu. Para quem não me conhece, eu sou médico veterinário, já trabalho na área há mais de 5 anos, com foco em pequenos animais e aqui na internet, certo? E nesse vídeo eu vou te passar duas características, não chega a ser duas doenças, mas para ti aí que tem Shih Tzu ou quer comprar ou quer adotar um, eu preciso que tu fique comigo até o final do vídeo, que a última característica é uma das mais, não digo frequentes, mas mais assustadoras da raça. Se vocês tem Shih Tzu, vocês já devem ter se deparado com essa situação, certo? Mas antes eu preciso que te inscreva aqui embaixo no canal, por favor dá um like também no vídeo aqui, que é muito importante para a gente que produz conteúdo pela internet, certo? Então vamos para os últimos do vídeo, eu vou sentar aqui, gosto de ficar sentado no meu famoso escritório, tem uma bolinha de futebol aí ali, mas o cooler, enfim, vou sentar aqui que fica mais fácil de eu conversar com vocês. Shih Tzu hein galera, quem já teve essa raça ou quem pensa em ter? Olha só, a raça Shih Tzu, assim como várias outras, como a Lhasa por exemplo, são raças que tem o pelo longo. Tendo o pelo longo, o que que tu tem que ter cuidado? Tu tem que ter cuidado com o pelo, corte e banho. Então tu vai ter que frequentemente ir no esteticista, no profissional para tosar, para dar banho, porque o Shih Tzu começa a crescer pelos na cara, no focinho, no nariz principalmente, então ele tem mais cuidado estético. Por exemplo, linguicinha, a Dachon, a galera gosta bastante, é uma das raças que não tem o pelo longo, o pelo não cresce bastante, então tu não tem esse cuidado a mais que é no esteticista, não tem porque tu tosar o pelo do linguicinha. Falando nisso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, um vídeo meu, sobre doenças mais predispostas dos linguicinhas, como também dos pugs. Fiz até uma playlist sobre essas raças, que tem muita gente que quer adquirir, tem muita gente que tem interesse em ter, então eu estou fazendo essa série de vídeos para ajudar vocês aí, para vocês, depois que adotarem, depois que comprarem, não se surpreenderem com as possíveis doenças que essas raças venham a desenvolver, certo? Então, depois que finalizar o vídeo, dá uma olhadinha nos outros vídeos que tenho certeza que vai agregar bastante para ti, ou para tu encaminhar para um colega teu, um amigo teu que tem essas raças, tá? Lembrando também que o Shih Tzu, ele se lame bastante, e na hora que ele toma água também, como tem os pelos, sempre na cara, sempre no rosto, tem que fazer chuquinha, tem que botar um atilho na cabeça, como muitos esteticistas aí gostam. Então, depois que esse Shih Tzu toma água, ele baba bastante, então tem que estar preparado para isso também. É uma raça aí muito dócil, claro que tem raças, tem animais que são mais bravos que outros, mas eles tendem a ser mais mansos. meu tio, que na minha família tem um Shih Tzu, então tem que saber ensinar. Não adianta tu pegar um passor alemão, ah, o passor alemão vai ser o cão de guarda. Aí tu trata ele, dependendo da forma, vai ser mais dócil, vai ser mais bravo, Rottweiler também, enfim. Esses assuntos são assuntos para outro vídeo que eu vou fazer também, com certeza. E você tem que estar sempre por de olho aqui no meu canal, por isso que eu peço para vocês se inscreverem. Se inscreve aqui embaixo e dá um like no vídeo. E vamos para outra característica do Shih Tzu, isso que é muito comum. Vocês sabem que os Shih Tzus, por questões genéticas, eles tendem a comer o seu próprio cocô, suas próprias fezes. Então, tu aí já deve ter se deparado com essa raça comendo as próprias fezes ou até mesmo de outros animais, por questões genéticas. Não tem muita explicação científica. A raça aqui que adora comer fezes e o tratamento e a solução para esse tipo de situação é dar um comprimido que faz com que as fezes fiquem com um gosto horroroso, um cheiro horroroso para os cães, claro, fazendo com que a próxima vez que eles provem, que eles tentem comer, achem um gosto horroroso na boca. Então, essa é uma das saídas, claro que não é a única, mas aí tu que tem um Shih Tzu que come as próprias fezes ou come dos outros, coleguinhas na rua e está passeando no parque, começa a comer fezes dos outros. Tem que pensar bastante nisso. E essa é uma das soluções. Não quer dizer que vai solucionar, porque tem animais que tomam esse comprimido e não nota-se mudança nenhuma, como também tem cães que tomam um, dois comprimidos e já nunca mais provam as próprias fezes. Deixe aqui nos comentários se tu tem Shih Tzu, se teu Shih Tzu já fez esse tipo de... já comeu as próprias fezes ou até mesmo de um colega. Deixe aqui nos comentários se eu quero saber a opinião de vocês, porque é uma característica muito frequente. Nós, médicos, atendemos bastante, porque o instrutor chega no consultório, meu Deus, João, meu cão come fezes, como é que eu posso fazer, o que eu posso fazer. Então essa é uma das saídas, tá? E lembrando também que eu vou fazer outros vídeos sobre outras raças. Deixe aqui nos comentários. Me recomenda alguma raça aí que tu quer que eu faça vídeo ou explique algumas doenças mais características da raça. Porque como eu disse antes, na descrição do vídeo, eu fiz um vídeo sobre pug, sobre linguiçinha, que com certeza vão agregar na vida de vocês, caso um dia vocês queiram ter. Então já estejam preparados para as possíveis doenças, tá? Gente, é isso o vídeo de hoje. Como eu disse, deixe aqui nos comentários o que tu achou do vídeo, se tu concorda comigo, discorda de mim, se tem mais alguma doença, alguma característica dos Shih Tzu que tu repara bastante, que com certeza eu vou te responder. Certo, gente? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.